Mas saindo do basquete, vamos falar de futebol? Afinal, o Brasil venceu mais uma na Copa do Mundo do Catar e quem voltou às ruas de Campina Grande para conferir toda a movimentação foi ele. Davidson Victor, acompanhe na matéria. Fala, seus canarinhos e canarinhas! Mais um jogo do Brasil, o segundo de sete. O Brasil vai copinar e vai ser campeão. E hoje o comércio está novamente fechado, mas tem um telão com os lojistas para acompanhar o jogo e eu não vou deixar ele dar as mãos. O primeiro tempo hoje é aqui, vamos conferir. Eu não estou pronto ainda para assistir o jogo, eu preciso de alguma adereça, vamos para mim. Veio no lugar certo, é aqui onde temos todos os produtos. Aqui é a ave de Natal da Copa. E esse chapéu de Neymar? Esse chapéu a gente está, eu compro de 25, que vem da 30, 40, mas só tem esse, é o último. Então tu vai melhorar esses, 20 contos, 20 contos está na mão. Está vendido, Pato. É Brasil ou não é? Bota aí, vamos tirar. Brasil, olé, 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 olé! Brasil, olé, olé, olé! Vai dar para o Brasil ganhar oito ou sete? Uma hora depois, duas horas depois, dois mil anos depois. Dois a um. Dois a um. Mas é Brasil e? Brasil e? Suécia. É, moleque, você tem que subir na cadeira para assistir? Pode sim. Para ganhar um incentivo, então? Pois é. Virar muito baixo. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Minha mãe, ó, apareceu aqui, ela não queria ser filmada. Mas foi na bala do menino. E mesmo assim tem comércio aberto, mas vamos ver se está aberto mesmo. Tem gente que está assistindo o jogo aí? Com certeza, sejam bem-vindos. Vamos assistir um pouquinho? E aí, moral, como é que está o jogo aí? Muito bom. Esperando só o gol sair, né? Moço, eu queria olhar um sapato. Tem um sapato. Tem o meu nome 39? Tem, com certeza. Vira o primeiro tempo e assim vamos o jogo entre Brasil e Sérvia. 0x0. Eu vou para a Arena de Rúlia, porque da outra vez que eu soco, né? O pessoal já está saindo aqui. Então vamos mudar de local para ver se os gols saem. Que o Brasil consiga aí a sua segunda vitória na Copa do Mundo. Se você fosse Tite, qual é a substituição que você faria aí para mudar o jogo? Eu tiraria o Richard, colocava o Lamarckino ali no ataque, fazia dois gols, estava resolvido. Mas tu não fosse nem convocado, deixa de onda. Eu colocava Pedro. Então também que eu vim, estava 0x0, aí cheguei e foi dois gols longos. Vamos dar certo. Hoje é três, ó. Esquece o melhor em todos, papai. Gredão homem, viu? Anulou o gol. Anulou? Não acredito não. Para que brincadeira com a minha cara. Anularam o gol. Por que? Que pedido. Ai, que absurdo. Espera aí, que eu vou ligar aqui agora para Tite. Alô, Tite. Cadê mais, pô? Cadê Pedro? Bota o Pedro. Fala com ele também. Fala aí com ele aí, pô. Diga o que aí? Diga, bora, Tite. Bota o Pedro aí, que o negócio está dando certo, não. Eu vou botar o Pedro aqui, viste, Tite. Bota o Pedro aí, pô. Passou o Pedro, eu vou falar contigo. E aí, Tite, vai dar certo? O Cássio Corinthians. Agora foi! Agora foi! Se o Brasil for campeão, vou rapaz a cabeça e fazer o corte. Lançar a bandeira do Brasil. Rapaz, lançar a bandeira. Vocês viram quem fez o gol? Não, rapaz, nem fez. Estava no WhatsApp. Nem para ganhar a atenção. Nem para ganhar a atenção. Me diga quem foi, quem fez. Ká, Ká, começa com C. Cacimiro. Aê! Final de mais um jogo. Brasil 1, Suíça 0. Que continue assim até o fim, porque é aqui, ó. Brasil, olê, olê, olê! Brasil, olê, olê, olê! Eita, que esse aí gosta da resenha, né? O Davidson está cada vez melhor e é pé quente. Sexta-feira ele precisa ir cobrir o jogo também, que é para a gente trazer mais uma vitória. Brasil, olê, 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 Obrigado.